Música Estamos mais uma vez aqui para falar sobre família, para dizer que nada é mais importante na vida do que a família, para dizer que estamos juntos, 40 dias orando, jejuando pela família. A família é a base da sociedade, a base da igreja, por isso nós valorizamos a família. Temos falado esses últimos dias sobre finanças, dinheiro, e hoje o nosso tema é a importância do controle financeiro. A maioria das famílias nos dias de hoje vive descontrole financeiro. São famílias endividadas. Se você parasse a sua vida hoje, fosse pegar os recursos que você tem, é muito provável que se você não se dispuser de algum bem, você não vai conseguir cobrir as dívidas que você já tem assumido. Isso é descontrole financeiro. A regra simples no controle financeiro é o que eu ganho precisa cobrir o que eu gasto no mês e ainda ter alguma reserva para alguma emergência. A emergência vai surgir quando a gente menos espera, é como o próprio nome diz, é emergência. Então, é a enfermidade, é um acidente, alguma coisa que a maioria das famílias não tem prevenção para isso, não se programa para isso. Então, eu preciso pensar no meu dinheiro, nos meus recursos, pensando simplesmente assim, eu preciso pagar as dívidas que tenho no mês e ainda sobrar alguma coisa. Então, você precisa fazer um planejamento simples. Eu sempre digo para você que é cristão, comece com Deus. Se você quer ser abençoado, então ponha Deus dentro da sua família, comece com o dízimo. A Bíblia diz que Ele é do Senhor. Então, o primeiro item da sua despesa, se é que eu posso considerar isso despesa, é o dízimo, é aquilo que pertence ao Senhor. Depois, planeje aquilo que é básico para a sua família, é educação, é alimentação, é vestuário, é saúde e lazer. Planeje esses itens dizendo, os meus recursos precisam cobrir isso. Depois que você fizer esse planejamento, não esqueça de deixar uma reserva de poupança para a emergência, para situações em que você não espera. Mesmo que seja pouco, é melhor do que nada. Guarde algo, reserve algo. Então, aprenda aquilo que a palavra de Deus diz claramente. Não se meta em dívidas. Cartão de crédito é muitas vezes o vilão da família, porque ele é cartão de dívida. A facilidade em usá-lo é tamanha, que você simplesmente vai passando, passando, e às vezes soma pequenas parcelas, que você diz, não, isso aqui dá, isso aqui dá. Mas quando você soma várias pequenas parcelas, você tem uma grande dívida para pagar. Então, não se meta em dívidas. A palavra de Deus diz em Provérbios 22, 7, quem toma emprestado é escravo daquele que empresta. Se você deve, está escravizado aquele que é o seu credor. A outra regra simples é não seja fiador de ninguém. A palavra de Deus vai dizer exatamente assim, quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. Provérbios 11, 15. Conheço muitas famílias que se meteram em situações complicadíssimas, porque foram fiadores de gente que não cumpriu, que não pagou a dívida, e aí alguém teve que assumir, o fiador teve que assumir. Quando você é fiador, você está se colocando em uma posição de risco. Quando você empresta o seu cartão para alguém, você está se colocando em uma posição de risco. Então, aprenda a planejar o básico para a sua família. Aprenda a controlar os seus gastos. Aprenda a controlar aquilo que você recebe. Se você não tem o controle disso, se você é daqueles que facilmente sai gastando, fale com a sua esposa, entregue a ela o controle disso. Mas se ela é aquela que gasta com facilidade, então assuma o controle, mas não deixe a sua família se endividar. No dia de hoje, eu quero pedir que você ore, suplicando a Deus pela sua família, para que você, a sua esposa, saibam lidar com o dinheiro, saibam controlar os gastos dentro daquilo que vocês ganham, que vocês aprendam a não estar endividados para não passar por situações difíceis com seus filhos. Que Deus lhes dê sabedoria e a capacidade de dizer não na hora que precisa dizer não. Deus abençoe você.